Olha só, na última semana o governo federal anunciou que avaliava implementar a volta do horário de verão. O objetivo seria economizar energia e otimizar a geração pelas fontes solar e eólica, diminuindo assim a dependência de usinas hidrelétricas em horário de pico. Mas e o cidadão, o que pensa sobre adiantar em uma hora o seu relógio? Você concorda com a volta do horário de verão? O senhor concorda com a volta do horário de verão? Não. Não. Não concorda? Não. Por quê? Não, eu não vejo sentido. Tem razão. Eu concordo. Eu acho que dá pra aproveitar mais a luz do dia, gerar mais energia. E a pessoa concorda. Pra mim tanto faz, mas pra mim não sou aposentado. Qualquer hora que dou mais cedo, acordo mais tarde, né? Pra mim tá beleza esse horário. Não concorda. Quando faz, quando fez. Pra economizar energia, é bom que a gente paga mais barato. Mas, quando faz, quando fez. Se tiver assim, fica. Que melhorar, melhora. Eu não concordo com a volta do horário de verão. Até porque eu sou estudante. E todo dia eu acordo cinco da manhã, né? E com o horário de verão, eu teria que acordar às quatro. Muito mais cedo e teria pouco tempo pra dormir. Hoje, praticamente metade de toda a energia gerada no Brasil é produzida por meio de hidrelétricas. A usina Santo Antônio, localizada em Rondônia, por exemplo, paralisou parte das próprias unidades geradoras no início deste mês em razão da falta de água suficiente no rio. Uma das formas de compensar a perda de energia gerada pelas hidrelétricas seria por meio das usinas eólicas e solares, que hoje representam 15% e 7,5% da produção nacional respectivamente. No entanto, essas fontes de energia trazem desafios em horários de pico de demanda entre 18 e 19 horas. Nesse horário, já não há geração de energia solar e a produção eólica perde eficiência. A demanda por energia entre dia 1º e 8 de setembro deste ano, por exemplo, superou em 13% a carga média de megawatts registrada durante a última crise hídrica em 2021. Com isso, foi necessário o acionamento de usinas termoelétricas, levando a conta de energia de volta para a bandeira vermelha, a mais cara. É nesse cenário que a volta do horário de verão é colocada como alternativa para aliviar a pressão sobre o sistema elétrico. Ao adiantar o relógio em uma hora, há uma redução da demanda de energia entre 18 e 19 horas e as usinas eólicas e solares poderiam ser aproveitadas durante esse horário. No entanto, a efetividade dessa iniciativa é questionável. Hoje, o pico de demanda não se encontra somente no final da tarde. Por causa das altas temperaturas, o uso de energia para o ar-condicionado e ventiladores, por exemplo, é frequente durante todo o dia. Foi, inclusive, essa a justificativa utilizada pelo governo de Jair Bolsonaro em 2019 para extinguir o horário de verão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende, porém, que qualquer medida para poupar o setor energético durante a grande estiagem deve ser avaliada. Além disso, ele afirma que o horário de verão também impulsiona setores econômicos como turismo e comércio de bares e restaurantes, que têm aumento de atividades no período dos dias mais longos. Bem, agora nós vamos falar sobre um estudo que foi realizado sobre a viabilidade de retomar o sistema. Um estudo do ministério, do ministro, que retomou o sistema, que deve ser concluído ainda nesta semana. Uma reunião entre o Ministério de Minas e Energia e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para definir se haverá volta do horário de verão ou não está prevista para hoje, quinta-feira, dia 19.